Apoio Verde Flora e Garden Flora, floricultura e paisagismo. Mari Hel. Já estamos aqui e Mari está imersa no tema do dia de trança. Boa tarde, amiga. Boa tarde, amiga. Boa tarde a todos que nos assistam. Eu bem que queria, mas olha o tamanho desse cabelo. Você tem que me dar um help de conseguir fazer trança nessa miudeza de cabelo. Espera, espera. Hoje eu, na verdade, queria até te falar que hoje Mari Hel está um pouco cultura. Mas na semana que vem nós veremos todas trançadas. Hoje Mari está cultura, semana que vem está prestação de serviço. Estamos, né? Hoje eu fiz aqui uma rapidinha, até porque eu acho que é de todas as tranças que existem, né? Que tem aí, é a segunda que eu sei fazer. A outra é só a Maria Chiquinha, aquela de festa junina, sabe? Pronto, as outras não consigo fazer. Quando eu quero inovar muito, eu puxo aqui, ó. É que agora meu cabelo está para trás, mas eu puxo aqui uma mechinha e faço uma perdidinha aqui. Mas é o tipo de trança que é bonito para quem é loira, né? Que dá para ver. Meu cabelo inteiro preto, não dá nem para ver que tem uma trança aqui, né? Nesse caso, amiga, você só puxa lá para aqui e faz um arquinho. Ah, olha o help do dia. Olha a santa ajuda. Mas o que você preparou para a gente, amiga? Bom, antes eu preparei uma matéria para falar de onde que veio a trança, desde quando nós temos a trança do nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Então, vou pedir para a produção soltar e depois a gente dá mais uma palavrinha. Depois a gente tricota mais. Vamos ver, então. As tranças têm origem desde 3500 antes de Cristo e desde então têm sido sinal simbólico de status social, etnia, religião e resistência racial. A trança não é apenas estilo, é uma forma de arte e sempre foi muito popular entre as mulheres. Sua origem é da região da Namíbia, na África. Em muitas tribos africanas, as tranças eram uma forma de identificação de cada grupo. Os padrões das tranças eram uma indicação da tribo, idade, estado civil, riqueza, poder e religião de uma pessoa. A trança foi e é uma forma de socializar, já que por ser um penteado que leva horas para fazer, a conversa e troca de conhecimento e informações é muito comum. Assim, os pais passavam seu conhecimento para os filhos e depois seus filhos aprendiam com eles. Também era comum as crianças, em suas brincadeiras, trançarem o cabelo uma das outras, aprendendo assim as tranças básicas desde muito cedo. Essa tradição foi mantida por gerações e se espalhou pelo mundo com a diáspora africana. Mas foi no início do século passado que as tranças se tornaram populares. Do Egito à Grécia Antiga, passando pelas tranças soltas no Caribe, na década de 1970, aos tutoriais das redes sociais nos últimos 15 anos, a trança se perpetua. Os estilos são diversos. As tranças podem ser soltas, as famosas boxbreds, nagôs, boxeadora e outras infinidades de estilos. Mas os padrões de tranças permanecem o mesmo. Hoje, considerada um estilo e abraçada por pessoas que jamais as usariam antes. As tranças foram, durante anos, considerada uma arte do gueto, de pessoas que não tinham condições de cuidar do cabelo ou para esconder o cabelo considerado fora dos padrões. Os homens também aderiram ao estilo, principalmente, o dread, um penteado étnico derivado das tranças que virou febre potencializado pelo filme Pantera Negra. O mercado de matéria-prima também precisou se expandir. A fibra sintética, responsável pela extensão das tranças, ganhou tamanhos, texturas e cores diversas. É possível fazer tranças de cor de rosa ao estilo mesclado, do criativo ao clássico, sem perder o estilo. Além de turbantes, tiaras e enfeites que remetem à arte africana. Hoje, graças à internet e ao trabalho incansável de criadores de conteúdos orgulhosos de sua ancestralidade, as tranças ganharam o destaque e status de arte que sempre mereceu o tempo. Adorei! Mária é cultura também! Também! Mária é help, é cultura! Hoje o Mária é como mostrar que você não entende nada da cultura dos cabelos da mulherada. Boa amiga, mas eu vou te falar que tem muito aprendizado aí pra mim também, viu? Eu não sabia de muita coisa. Mas olha, eu trouxe umas fotinhas pra mostrar pro pessoal, porque como eu disse, na semana que vem, a gente tem uma profissional que vem até nós, né? Pra falar um pouco mais das tranças. Mas eu trouxe aí, ó, em três fotinhas, na verdade, as tranças desde as mais simples, que é usada... Lembra do arquinho que eu te falei, ó? Olha lá! Fica super bacana. Nossa! Até você fazer duas e prender atrás. E a do meio ali, que são as embutidas. Tem a embutida pro lado de fora. Que eu acho mais bonita. Eu também. E a que é interna, né? Que é normal. Enfim, acho que tem mais uma fotinha, mais duas. Ah, trouxe o masculino também. Pois é, que eu... Você falou, né? Homens também usam. Eu fiquei pensando, gente, homem usa? E aí eu comecei a puxar na memória realmente. Realmente, né? Tem vários modelos ali, vários estilos. Inclusive, a do meio, eu acho muito legal que ele rapa aqui na lateral e deixa só o cabelo mesmo no meio. Muito bacana. Eu acho que ali embaixo é um aplique. Sim. E temos também as de festas, né? De uma festa mais social. Principalmente pra mulherada, que olha, é uma mais linda do que a outra. Pois é. Olha, como a trança pode ser um recurso de um cabelo sujo. Você vai ali dar um jeito, porque é recurso de mulher com cabelo sujo, sim. Sim. Um penteado prático pra ir trabalhar, pra um evento de dia. Academia. Academia. Pra manter ali um estilo. Até mesmo pra dormir, viu, amiga? Pra dormir, pois é. Até mesmo a manter a elegância e estilos mais clássicos pra festa. Pois é. É democrático, hein? Ai, é muita coisa boa em um penteado só, né? Mas o Mari Help versão trança vai ter um segundo episódio na semana que vem. Sim. Em que uma profissional vem aqui pra fazer a nossa cabeça. Sim, pra gente vir em todas trançadas. Ai, eu tô ansiosa. Acabei que ela vai aprontar com esse meu cabelo em miniatura. Ah, mas fica tranquila. Dá também. Trança dá em todo tipo de cabelo. Curto, longo, enfim. Então, tá bom. Homem, mulher. Homem, mulher. Tá bom. Estou ansiosa. Eu também. Até lá, nós temos amanhã a hashtag TBT, então te espero aqui amanhã, hein, amiga? Combinado. Um beijo pra você. Pra você também. A casa é sua, vai ficando por aqui. Você não troca de canal, porque tem na sequência pulseiras de prata. Fica por aí. Beijo. Até amanhã.